O prédio onde funcionava o Departamento de Ordem Política e Social de Minas Gerais, o DOPS, vai sediar o Memorial dos Direitos Humanos, Casa da Liberdade. Nessa tarde, integrantes da Secretaria de Direitos Humanos, do Centro de Estudos sobre Justiça da Universidade Federal de Minas Gerais, fizeram uma visita guiada ao local, símbolo da repressão durante a ditadura militar. Presos políticos, na época, também estiveram no prédio e se emocionaram. Tristeza, medo e angústia. Sentimentos que vieram à tona assim que Sálvio pisou novamente dentro da cela em que ficou preso. Estou entrando aqui de olhos abertos a primeira vez na minha vida. Eu entrei aqui e saí encapuzado. Sálvio foi preso durante a ditadura militar. Eu se revezava momentos de cela com muitos momentos de tortura física. Sofri sessões de tortura aproximadamente de 50 a 60 dias direto. Choque, queimadura de cigarro, pau de arara, pancada. Pau de arara, você está de cabeça para baixo. Eles te jogam água refrigerante pelo nariz. A cela fica dentro do antigo prédio do Departamento de Ordem Política e Social de Minas Gerais, o DOPS, na região sul da capital. Na época, o lugar abrigou os presos políticos. Aqui foi um local de tortura. Tortura a pessoas que deram a sua vida pela democracia em nosso país, pela justiça. E essa história tem que ser contada. O fato de ser a Casa da Liberdade mostrar também outras experiências de resistência, de luta pela democracia em nosso estado. Agora, o símbolo da repressão do estado vai virar um memorial de direitos humanos. Para que isso aconteça, o prédio passará por uma reforma. É um recurso na ordem de 300 mil reais para fazer essas obras emergenciais. A parte hidráulica, a parte elétrica, a fachada. Na medida que isso é um prédio tombado. Então, exige todo um olhar diferenciado nas intervenções que vão ser aqui feitas. O local será aberto ao público com entrada gratuita. Fiquei curioso, quis conhecer o espaço e também pela importância de ouvir os relatos dos ex-presos políticos. Que eu acho que é de sumir importância para a memória desse acontecimento no país. É uma história que precisa ser contada para que o brasileiro não queira que essa história se repita.